Hoje, às 20 horas, estarei ao vivo aqui no YouTube te ensinando como os nativos falam e como você pode falar igual a eles. O link está aqui embaixo na descrição. Se inscreve no canal, clica no sininho e clica também no lembrete para você não perder essa aula incrível. Te vejo mais tarde. Fui!